For Your Friends! Quer passear, Cookie? É tão fofinho, parece de verdade Todos adoram o Cookie Ficarmos juntos é tão divertido Cookie é mesmo meu melhor amigo Passear com o Cookie é boa diversão Quanta emoção É tão fofinho, eu e você Cookie, juntinhos Cura você não todo Novo For Your Friends Labrador Cookie Seu cachorrinho brincalhão Eu te amo, Cookie!